Duelo direto, começa o jogo, primeira por Palau, marcou para o Benfica João Rodrigues, e agora grande iniciativa de Pascual, ganhar espaço para a cicada enrolada, perigoso. Sim, perigoso, a primeira defesa. Mas defesa falta, dada a ordem para João Rodrigues, defesa Diego Rola, ainda oportunidade para a recarga, mais uma defesa Diego Rola, a algura-se assim uma grande oportunidade para o Benfica, esse é outro aspecto Jorge. Às vezes o Carlos López deixou se ficar para trás, portanto tentar ter ali um fator de surpresa na equipe do Barcelona, para que agora goe. E o golo, golo de Marco Al, com a cicada rasteira, a conseguir surpreender, e com 14 minutos para jogar nesta primeira parte, Marco Al aponta o primeiro golo do jogo, faz o terceiro na Liga Europeia. Carlos López já foi campeão europeu por três gols diferentes, seis títulos, Atenção, Barroso, grande intervenção dupla. Grande defesa do Trabal. E a falta para o Barcelona. Gigante do Trabal. E estava a falta. Vamos lá ver que, por ponderância ou não, vemos a repetição da dupla defesa do Trabal. Espetacular esta. Temos que aproveitar estes situações, em que o Barcelona, em termos defensivos, desequilibrou-se. A luz tem sido uma autêntica fortaleza. E agora, grande oportunidade, e é o golo. Golo de Matias Pascoal, com uma arrancada de Pablo Alvarez, a conseguir ganhar espaço à esquerda, e depois a ser muito inteligente na forma como serviu Matias Pascoal, com 23-32 para jogar. Fulcral, nos equilíbrios da equipa do Barcelona. Ok? Há uns outros que marcam golos, isso que é, mas aqueles que trabalham para a equipa, aqueles que fazem os equilíbrios todos, e nota-se que estes jogadores têm mais, em termos de faltas, podem surgir mais rápido. E agora o golo. E o golo. Marco Al, a fazer aqui uma jogada que... Uma jogada, digamos, pouco ortodoxa, mas inteligente. Marco Al, a atirar contra as costas de Guilherme Trabal. E... Em relação a esta moldura humana, eu diria, histórica, neste pavilhão. Segundo livre-direto para Carlitos Nicolia. Dada a ordem, Nicolia parte para a baliza. E o golo! Carlitos Nicolia, a fazer o 3x1. E põe de pé autenticamente o pavilhão Fidelidade. É o quarto golo na Liga dos Campeões para Carlitos Nicolia, com 5 minutos e 58, praticamente 6 minutos para jogar 3x1. E foi muito obrigado este livre-direto, passou mesmo por baixo, Diego Rondo. Optou-pouro. Estes jogos liberados, quem marca primeiro, tem sempre alguma vantagem. O Benfica sentiu isso. Portanto, primeiro de realçar esta questão do público, levantar palmas à equipa. Portanto, não é este jogo que nos tira do objector de campeões europeus. Portanto, este é um jogo para definir quem ficava no primeiro grupo. havia só este handicap de um segundo classificado, vai de frontal para o meio do outro grupo. E neste caso, é o futebol com o Porto. Portanto, e como também o handicap de um segundo jogo, um jogo decisivo, ser, neste caso, o Porto. Alguém, deixa-me interromper também, é importante dar esta nota. Os adeptos estão de pé, e apesar da derrota, a aplaudir efusivamente a equipa, não desistiram. Se é horrível, agora fazem o merecido agradecimento a tudo que a equipa do Benfica deu. É um momento arrepiante. Esta fase de grupos, e na qual já nada vai haver a decidir nos dois primeiros lugares. Quanto a nós, está desenhado. Este é um desenho que já está feito com este resultado. E é com imagens de agradecimento dos jogadores do Benfica, a este público maravilhoso, que nos acompanhou aqui no papel, mas também a si, que nos acompanhou através desta transmissão BTV, neste clássico do Hóquei Mundial. Jorge Vindinho, muito obrigado pelo precioso contributo também para esta transmissão. E deixamos precisamente estes minutos de Hóquei Patrins, de Alito, que tivemos a oportunidade de acompanhar com tela arrepiada e com imagens de puro espírito benficaista. Muito boa noite.